Boa tarde rapaziada, saindo embora aqui da minha chácara Domingão aí, ah é sabadão, musgadinho ali, até parece se não fosse meu Eu mando um, manda um, manda um, manda um, olá, olá Encabou aqui, está dá ruim pra cacete, mas vamos lá, vamos andar aí 10 quilômetros, está do chão Filho de tarde Vamos lá